Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher E galera, e galera, olha quem tá ali ó, grande Azavadi rapaz Ó, não é por nada não, mas eu vou tomar uma Swallow E eu acho que eu vou tomar uma Wolf, que é pra dar um Increasement no meu ataque Né? Eu acho, né? Acho que a gente deve isso E vamos ver o que o grande Azavadi vai falar Reila, White Rayla Ah, claro Ó, ela ficou linda, hein? Ela ficou muito bonita, caramba Você chamou aquela baga de sangue de sangue e músculos vivo? Melhor que vivo, perfeito Você aprendeu isso de pouco tempo Você aprendeu de pouco tempo É isso que você tá fazendo, meu filho? Rayla, caramba, você não vai permitir que esse mongrel insulte seu mestre Hum, Geralt Geralt Vem pro pau então, minha filha, Rayla Vem pro pau, que você vai tomar uma chicotada na face, mano Porque o Geralt agora tá muito poderoso O que que é isso? Nossa, o ataque estupadou, rapaz Ih, rapaz Ah, foi Morreu 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 E acabou a trilha sonora também Ah, é bom, né? É, mais ou menos também Mais ou menos Não gosto muito dessa magia, não Mas deu pra ver que vai ter bicho e monstro e inimigo Pra dar e vender aqui, hein, mano Vixe, Mari Olha lá, ó Já veio, já Vem você também, meu chapa Quero todo mundo junto Nossa, tem quatro agora, malandro Ó, os caras foram todos pro saco Vão pegar agora, eu acho que é a espada de monstro, né? Porque esse bicho aqui, ele não é muito ser humano não, né, mano? Ele parece um cachorro mutante Agora, ser humano, ele não é Opa Tomou, meu filho Que é Gatow the Rivia, mano Vamos ver se eles dão alguma coisa, não? Uma coisa que preste Isso me parece bom Eu não sei muito bem pra que que serve, mas me parece bom Isso aqui também E aqui me parece bom também Eu não vou pegar o símbolozinho da salamander Porque eu já tenho dez já Eu tenho um símbolo pra dar e vender de salamander E vamos continuar o caminho, né? O caminho Olha só, temos mais alguns bandidos Temos... Nossa senhora Tem um mage Deu pra ver ali, cara? Como que eu gosto de atacar todo mundo De uma vez Nossa, só meu ataque novo, ó Ó Ó Ó aqui agora Ó o rápido Toma Toma, meu filho Caraca E o outro foi pro saco mais cedo ali, hein? Que que é isso? O álcool é sempre bem-vindo também, hein? Álcool é sempre bem-vindo nesse jogo Tá bom Ó, já tô com nove mil de moedinha Vixe Maria Vixe Maria Nossa, ó o mage aí, ó O tal do mage Vou matar esses tal de Ifrit aqui, ó Foi Ah, sobrou só os mages só, mano Vem conversar comigo aqui mais pra baixo Vem Vamos conversar, mage Ai, já foi um Vem você agora Foi também Ah, claro Depois de tudo isso Eu devo estar chegando perto de alguma coisa, né, mano? I must be closer Não diga Nossa, já tá o chicote que tá estradando lá dentro Que dá pra ouvir, hein? Vamos pegar os rewarders? Porque rewarder é sempre muito bem-vindo Eu gosto muito Vou pegar isso aqui Nossa A câmera deu um A câmera deu um 360 desvirtuoso aqui Olha, assassino, templário Oh, rapaz Vamos pro pau Vem, ó Nossa O grandão é violento, hein Vou matar todo mundo aqui, ó Caraca O Gerold tá meio bêbado, parece Vamos, Gerold Ataca todo mundo, meu filho Foi quase Para de bater na Triss Vamos usar o meu ataque médio rápido aqui, ó O chicoteador Tá, vamos ver se o forte Opa Ah, vai perder, ó Perdeu o pescoço Agora é a sua vez, mano Caraca Não consigo usar o O ataque forte Ele vai perder o pescoço agora Ó, ó, ó Que que é isso, Gerold? Nossa, até Acabou A galera da Ordem tá aqui, mano Eles parecem mutantes Não sei se eles são, mas que eles parecem De fato eles parecem, né, mano Ih, rapaz Fazer uma pergunta, né Me parece uma boa, né Sempre fazer a pergunta Tá, deu pra ver que o Foltest agora tá chicoteando Todo mundo Os caras da Ordem Eu tinha visto um baúzinho aqui, ó É, exatamente, mano A hora que a gente chegou aqui nessa parte Nossa Senhora Gostei Eu gostei, eu gostei Assim, eu não sei Deixa eu ver como é que tá o meu inventário É, tá mais ou menos Acho que eu vou acabar fazendo Fazer umas poçõezinhas só de leve, vai Só de leve, só Não vou me aprofundar muito, não Fazer umas White Goose apenas Com os álcools que eu ganhei Pronto Assim também eu libero alguns espaços Do meu inventário aqui, né Ótimo Vambora, não precisa passar muito tempo mesmo E assim também eu perco a minha toxicidade ali É, exatamente, ó Perdi, só que também perdi a Swallow Até onde aparenta Vamos ver se é É, o Wolf ficou Porque tem 5 horas Vambora Vambora, vamos ver O que ela vai falar Com certeza, Geralt Você é muito bem, inteligente, hein Ah Vambora, mano Vambora Como eu sou um menino precavido Eu vou tomar uma Swallow Olha, Triss Né Eu sei que a gente tá Chegando na reta final do game, cara Então Né Ih, ó lá Ih, rapaz Olha, tem uns caras da Ordem aqui também, mano Eba Treta 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 Nossa E esse cara grande aí, mano Ó Deixa o cara grandão aí, vai Vamos pegar o pequenininho primeiro Vou pegar o pequenininho, Geralt Pega o pequenininho, Geralt Isso Vou pegar agora esse aqui Que tá aqui embaixo Foi Agora só sobrou o grandão Vem, grandão Tá bom, eu ia falar Ninguém vai me ajudar, mano Vai, Geralt Dá chute Chute Soco agora Agora deixa ele tonto Tá morrendo Tá morrer Muito bem, Geralt Você tá muito poderoso, cara Aham Não Ah, eu vou ficar aqui Tá bom então Bom, beleza Tem um monte de gente aí pra te ajudar Pode deixar Vambora Catacumbas Nossa Já começou bem A catacumba Já Vai tomando o vampirão O que você tá fazendo aqui, mano? Morreu Nossa Veio a gangue A gangue do 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 chicote Estralando Veio aqui, ó Mano O cara me deixou Tonto Não chupa meu pescoço Não, mano Eu não gosto Veio com essa não De deixar Chupador aí Não, mano Pô Veio todos os bichos Lá de baixo, né? Deve ter alguma coisa Importante Lá embaixo Veio todo mundo de lá O mínimo é duvidoso Vamos ver Ah, tem um Semature aqui Não vai falar nada não Semature Mas você vai morrer, velho Parece que não tem nada Mausoléu Não tem nada, mano Ah Não desapareceu Meu filho Sabe o que você vai tomar? Vai tomar Espadada na 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 virilha Espadada na virilha Ah, mano Eu não Eu não quero isso, não Não quero Isso aqui eu vou segurar Vai Pronto Ah, foi aquele cara ali Que veio Tá Vamos dar uma olhadinha no mapa Só pra, né? Vamos ver o que tem pra cá Tem um Semature também Ai, tem um Semature e um Raph Vamos bater nos dois Um já foi Então vamos Vai Semature Aquele abraço pra você Meu filho Toma Chute Boa Boa Tem nada também aqui desse lado Que absurdo Tem nada Tudo bem, vai Não, não quero Não quero Não quero isso Tá, esse aqui até eu vou pegar Porque eu tenho um monte Eu vou pegar Olha que escuridão aqui Só dá pra ver o Geralt Olha, assassinos Assassinos mutantes Vamos galera Vem Vocês vão abrir a porta? Abriu Achei que eles não iam abrir Nossa, tem três, mano E esse mutante aqui é mais poderoso, hein? Poderoso Mas nem tanto, né, mano? Bicho estranho, cara Olha Olha que coisa estranha Tudo bem, vai Né? Faz parte da vida Mandaguita Olha, agora eu posso ter duas Eu não tinha visto Pô, que da hora Essa armadura do Geralt É muito poderosa, cara Pra cá Fechado Então é pra lá, né? O jogo tá me induzindo Vamos ser induzidos Tá, agora eu acho que é uma boa ideia Eu tomar uma cat 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 Olha, olha A diferença A diferença Agora eu enxergo tudo e mais um pouco Vem, monstrão Toma Nossa Geroz trepou nele Foi pro saco Ataque trepada no bicho, mano Tá, e agora o mapa Ah, sem saída Deve ter alguma coisa de interessante, não? Todo caminho sem saída costuma ser interessante Agora, se vai ser ou não, eu não sei Vamos Quando chegar lá, a gente vai descobrir Olha que lugar esquisito isso aqui também, hein? Essa catacumba tá muito estranha, cara É? Tem uma fireplace? Só isso? Aff, mano Ai, Geralt A gente fez... O jogo fez a gente bobo Foi bobo, Geralt? Bobo? Tá te fazendo de bicho bobo Bicho bobo Bobo, Bobo, Bobo Mutante assassino É Vamos fazer o seguinte A gente tá chegando perto do fim Pelo menos 10% mais de porrada Vamos dar aqui, né? Ah, eu acho uma boa Ih, mais 10% nessa outra aqui também Pode meter bala, Geralt Pronto Muito bom Agora a gente tá vitaminado Vem, bichão Bater nos dois 10% a mais de porradaria, mano Eu gosto quando tem três juntos Foi Agora troca a espada, Geralt Rapidamente Muito bem Nossa, mandou muito bem nessa, hein, cara? Ó Que que é isso? Ai, caramba, mano Eu tô chegando agora no final do jogo Que eu tô ficando forte mesmo, viu? Até então eu era... Eu era uma maricota Era um bicho fraco Tinha nada demais Vamos ver agora o que que... O que que acontece aqui, né, mano? Ah, me parece um lugar estranho Né? Aquele leve save Nossa, eu sabia, mano Opa! Olha quem apareceu Nossa, que isso? Caranguejo Caranguejo-aranha Rela sempre admirou você Essa força está terminada Como você deseja Beleza Ih, caraca Ele me deixou aqui sozinho com esse bicho Ah, nem é tão forte Eu retiro o que eu disse Acho que não é forte, não Olha lá, ó Tá indo bem a vida dele A minha vida tá suave Ih, caramba Vou soltar uma baforada na cara dele Só pra deixar ele meio atordoado Tô louco, mano Toma fogo, então Toma Ih, caramba Oh, Geraldo Oh, Geraldo Por que que você tá lento assim, cara? Assim eu vou morrer, mano? Oh, louco, mano O bicho quase me matou Achei que ia ser suave Suave é uma penóia Pra cá, não tem nada? Não tem nada Eu ainda tô com a suala, né? Não Ah, por isso, mano Pô, que mancada Quase morri por bestagem Caraca Vamos seguir caminho, então, né, mano? É pra cá, é isso aí Quase morri É Ó, outro lugar de fireplace Mas parece que só tem uma fireplace, né? É Não tem saída Caraca, mano Eu quase fui a óbito dessa vez Eu tenho tanta coisa aqui de coisas Meio decepcionante, viu? Muita missãozinha que eu não fiz, eu acho Tá, e agora aqui tem bicho e monstro pra... Nossa senhora, lá vem ele Venha, meu jovem Ah, tá facinho, mano Até as espadas ele perdeu Suave na nave Vamos bater nos dois dog aqui, ó Vem dog Morreu os dois Ah, bichão Vem você agora Nossa, foi pro saco também, mano Tá É, eu tenho que ir pro outro lado Então vamos vir pra cá Vamos matar esse cidadão aqui Tchau Não vou nem ver o reward dele, né, mano? Meio zoado Não gostei de nada do que eu ganhei até agora Ai, ai, sabe como é a vida, não? Ih, caraca, ele se teletransportou do meu lado Ai, ainda bem que ele é demorado Oh, irritante Você acabou de cortar o meu coste O resultado de muito trabalho Eu não posso esperar Pô, caramba Eu vou deixar você falar muito Nesta vez, você pede Mano Vem pro pau Nossa, mano Precisava disso mesmo? Vai tomando então que é de graça, mano Agora o Ghetto tá mó poderoso, mano Vai que o meu ataque O meu ataque Nossa, mano O Ghetto tá muito forte, cara Ó Que que é isso, ó Tal, tal, tal Toma, 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 toma Entendem? Morreu Ih, ele me teletransportou Ah, louco, não deu nem tempo de pegar os rewards Provavelmente eu vou poder pegar depois, né, mano? Ah, eu acho que você vai acabar morrendo, tá, meu querido? Ah, eu acho que você vai acabar morrendo, tá, meu querido? Ah, lá, 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 lá Que que aconteceu? Baringar Oh, louco, é, mano Ah, olha aí uma das minhas escolhas de ter matado Não é? Olha lá Você me deixa fraco, mas você vai morrer de qualquer jeito Uma desnecessária morte Uma desnecessária morte, uma desnecessária luta Poxa vida, tristice, hein? Caraca Ih, mano Vem, Azavad Ô, louco, mano Caraca, caraca Ele é forte, mano Não consegui acertar uma porrada nele Agora vai Ih, caraca Vai uma bosta que vai Para Vai, Gerold Acerta Isso Tá na metade a vida dele já, mano Ih, caraca Tá na metade Tá na metade Vai tomar, vai tomar Tomou Mano Que bicho chato, cara Vamos dar um balé nele? Toma um balé Ô, caraca Tá com um quarto a vida dele Ah, eu tô suave Minha vida tá mó de boa Tá, eu vou usar o meu Vamos usar o meu poder aqui de Ih, caraca Vamos, Gerold Pula, Gerold Imbecil Morreu Ah, garoto Ai, caraca Vamos ver o que esse maledeto deixou pra nós Tá, um bagulho aqui Uma poção Grands Complete Immunity Tá, é uma poção, né Então, né Grande coisa Tá, experiências E Cote Score Tá, esse daqui é pra eu fazer uma poçãozinha com certeza Pra eu ganhar alguma coisa com o coração do bicho Que eu consegui matar E maravilha Maravilha E agora com certeza eu vou ter que falar com o espelho, né mano Que a única coisa que eu consigo ver aqui nessa sala, neste momento Consequentemente, né É o espelho, ó Até tinha uma passagem pra cá Mas eu acho que depois só Depois Depois de falar com o espelho, provavelmente Mas Isso vai ficar pro próximo episódio, então, galera Se você curtiu, deixa um like Comente, compartilhe Coloque esse vídeo no favorito Se inscreva no canal E assista mais da série de The Witcher Porque é uma série muito legal E logo vem o 2 também E estamos acabando o 1 Pra fazer o 2, pra depois chegar no 3 E é isso aí, então Um abraço Fuuuui